E aí, será que ser boa de cama atrai um relacionamento? Atrai um namorado pra você? Deixa eu te contar sobre isso. A resposta é não. Verdade, não é. Não é verdade. É verdade, não é verdade. Falando sério agora, isso é um grande mito. Achar que o cara vai perceber que você é liberal, que você curte, que você é boa na cama. Então ele vai querer marcar um segundo encontro comigo. Ele vai querer me namorar, porque ele vai ver, nossa, ele vai curtir demais o sexo comigo. Será que você pensa isso? Isso não é verdade, tá? Na cabeça dos homens, o que tá passando é, ela é boa de cama. Curti ir pra cama com ela. Gostei demais. Iria pra cama com ela de novo. Só que, na verdade, não é isso que você tá buscando. Então, quando você vai pra cama com um homem, com o intuito de que ele veja que você é tranquilona em relação a isso, e com o objetivo de que assim ele queira estar mais e mais com você, você não tá ganhando pontos a seu favor. Você não tá se conectando profundamente com o homem. Porque o que faz os homens quererem ter um relacionamento sério, começar a namorar com você, ou com qualquer outra mulher, enfim, o que faz esse homem querer ter um relacionamento sério é ele se sentir conectado profundamente, conectado emocionalmente com essa mulher. E o sexo não necessariamente vai fazer isso por vocês. Entende? Não tem problema nenhum você ir pra cama com ele no primeiro encontro, no segundo encontro, logo de cara, quando quer que seja. Não tem problema nenhum. É você que decide isso. Mas, quando você vai com a expectativa, com a expectativa de que isso vai fazer com que ele te ligue no dia seguinte, que ele queira estar de novo com você, que ele queira namorar você, aí é o problema. Porque aí você vai se frustrar. Entende? Porque não necessariamente essas coisas vão acontecer. Ou pode ser que ele até te procure, mas com o objetivo de ir pra cama. Então, fica ligada nisso. Quando você tá com o desejo de ir pra cama com um homem, é porque você realmente quer se satisfazer, sexualmente falando, ou é porque você tem uma expectativa, tem, assim, uma intenção de que isso faça com que ele se conecte com você, tá? Se for essa a sua intenção, existem outras estratégias muito melhor do que ir pra cama com um homem. E se você curtiu esse vídeo, curte aqui, coloca o joinha, compartilha também com as suas amigas, com aquelas que precisam saber disso aí, e se inscreva no canal pra você ser notificada de novos vídeos que eu vou colocar aqui. Eu te vejo no próximo. E aí E aí E aí E aí E aí